Turminha, mais um vídeo para vocês, um vídeo de artes. Continuando nesse assunto de fim de ano, de Natal, vamos lá para uma atividade. Eu quero fazer uma pergunta, o que que você gostaria de ganhar nesse Natal? Você já parou para pensar? Normalmente, no Natal, as pessoas trocam presentes, faz amigos secretos ou apenas compra um presente e dá para alguém que a gente ama, principalmente as crianças. Afinal, quem é que não gosta de ganhar um presentinho, né? E você, já sabe o que você quer ganhar nesse Natal? Pensa aí, depois que você pensou, você vai pegar uma folha, peguem uma folha, certo? E você vai desenhar, não é para fazer cartinha para entregar para ninguém, apenas vão desenhar aquilo que você deseja ganhar de Natal, certo? A proposta da atividade de hoje é apenas isso. Pense, o que eu quero ganhar nesse Natal? Pegue a sua folha, desenhe com capricho e fim. Essa é a proposta, tá bom? Um beijinho, Turminha e até mais!